Galera, saiu a nova atualização do Dragon Ball no Fortnite, infelizmente ainda não tá dando pra entrar no Fortnite, né, pra ver tudo certinho. Mas a Epic já soltou, né, o que vai chegar pra gente. Tem vazamento e um monte de coisa aí. E nesse vídeo aqui eu vou falar tudo a respeito do que nós já temos disponível aí na internet e a respeito desse novo evento aí da parceria do Fortnite com o Dragon Ball. Então bora lá! Já saiu o trailer, já saiu tudo, né, eu acredito que muita gente aí já deve ter assistido. E já sabemos quais itens que vão chegar pra gente, né, quais itens cosméticos. Vamos ter a skin do Goku, do Vegeta, da Bulma e do Bills, né, que já tinha sido vazado. Vamos ter três gliders, a nuvem voadora, que era uma coisa que eu já tava esperando há muito tempo, cara, vai se tornar o meu glider favorito do Fortnite. Vai ter aquela cápsula espacial, né, do Saiyajins. E o glider do Shenlong, que vai ser gratuito. Você vai precisar coletar as sete esferas do dragão pra você desbloquear esse glider. Agora, como que a gente vai coletar essas sete esferas, eu já não sei muito bem. Tem alguma coisa a ver com o mini pass de batalha que nós vamos ter desse evento do Dragon Ball. É uma coisa bem interessante e novidade, né, eu acho que não teve um outro evento que tivemos um mini pass de batalha. Inclusive, você pode até mesmo comprar níveis desse pass de batalha como se fosse um pass de batalha normal mesmo. Cada nível custa 150 V-Bucks. É realmente uma coisa diferente que tá chegando esse evento. Aparentemente, nós vamos ter o item, né, tipo, o item cosmético na loja, né, da nuvem voadora. E também vamos ter a nuvem voadora como item no Fortnite, no meio da partida. Como se fosse aquelas vassouras de bruxa, tá ligado? Pelo que deu a entender, é isso mesmo. Vamos ter a nuvem voadora como item cosmético da loja e também como item, junto com o Kamehameha. Vão ser dois itens míticos, um de movimentação e o outro pra atacar. A questão é, será que o Kamehameha vai ser algo muito apelão no meio da partida? Eu espero que só não quebre o jogo, mas que vai ser divertido usar vai ser sim. Continuando nos itens, vamos ter três mochilas. Uma é aquele casco de tartaruga do Mestre Kame, que foi um dos itens que eu coloquei, né, como possíveis itens que chegariam nesse evento com essa parceria do Dragon Ball, né. O outro é aquele peixinho lá, do Izzy e do Bills. E a outra mochila é aquele negócio lá que o Goku bota o bastão dele, o bastão mágico. Falando no bastão mágico, também vamos ter duas picaretas. O bastão mágico do Goku, que também foi um item que eu coloquei como item possível, né. É uma coisa clássica, tá ligado? Tinha que chegar. Se chegasse o Goku, tinha que chegar o bastão mágico. E vamos ter ele no jogo. E também vai ter o cajado do Mestre Kame, que também foi outra coisa que eu coloquei como item possível, que chegaria nesse evento e ele vai chegar. E é claro que a Epic separou tudo em pacotes. Galera, no meio da edição do vídeo, soltaram os valores dos itens. Vai ter o pacote com o Goku e o Bills, custando 2.700 V-Bucks. Um pacote com o Vegeta e a Bulma, custando 2.300. E um pacote com o resto dos itens, né. A nuvem voadora, a cápsula espacial, o cajado do Mestre Kame, a mochila do Mestre Kame. E o emote, né, da fusão, custando 1.800 V-Bucks. E é claro que também vamos ter os itens separadamente. Eu estou bem feliz que eu vou poder finalmente ter a nuvem voadora como glider no Fortnite. É uma coisa que eu já esperava há muito tempo. E estou feliz que a Epic não colocou exclusiva pro Goku, tá ligado? Eu tava com medo de, tipo, chegar na nuvem voadora e ser um glider exclusivo do Goku. Mas, felizmente, a Epic fez essa boa. E vamos poder usar com qualquer skin do jogo. Isso daí me deixa bem feliz. Vamos ser também uma ilha no criativo, né. Com alguns locais bem conhecidos do Dragon Ball. E, inclusive, lá, aparentemente, você também vai poder assistir alguns episódios do Dragon Ball Super. Só não entende direito se você vai poder assistir alguns episódios do Dragon Ball Super. Ou vai ser algumas cenas de alguns episódios, tá ligado? Algumas lutas, outras coisas. Se forem alguns episódios intensos, vai ser uma coisa, tipo, bem interessante. Você quer relaxar? Você vai lá pro criativo e começa a assistir Dragon Ball de boa, tá ligado? Isso daí eu achei bem legal. E eu, com certeza, vou entrar lá pra ver como é que é. Cara, vai ser bem da hora ver alguns locais do Dragon Ball no Fortnite, cara. Vai ser uma coisa bem interessante. Ah, outra coisa. Vai ter a casa do Mestre Kami também no mapa normal do Fortnite, tá ligado? Lá daquele litoral, lá no leste da ilha, tá ligado? Vai tá lá. Vai ter a ilhazinha lá. Agora, eu só não sei se outros locais de Dragon Ball vão aparecer pelo mapa. Seria legal se tivesse outros locais. Mas eu acho que vai ser só a ilha do Mestre Kami mesmo. E também teremos um campeonato. O Torneio do Poder. Que vai ser um campeonato em dupla no modo construção. Porém, pelo que temos de informação dos prêmios, né, desse campeonato. Vai ser uma coisa ali bem básica, tá ligado? Não é um prêmio em dinheiro que nem outros campeonatos do Fortnite. As recompensas desse daqui é o seguinte. Um emoticon do Vegeta, um spray do Bios e um kanji do Goku. No caso, é um estandarte do Goku. E vai ser bem de boa de conseguir. Se você faz oito pontos no campeonato, você consegue o kanji do Goku e o spray do Bios. E se você ficar entre os cinquenta por cento melhores, você consegue o emoticon do Vegeta. Assim, o emoticon do Vegeta é a última coisa que eu me importo, tá ligado? Desses prêmios aí. Os que eu mais quero, eu consigo com oito pontos. Então, pra mim, tanto faz. No emoticon do Vegeta, eu já não me importo tanto não. Mas quem quiser, são esses itens aí que você consegue ficando entre os cinquenta por cento melhores. Se você ficar entre os cinquenta por cento melhores, você consegue tudo isso aí. E agora, saindo um pouco da atualização do Dragon Ball, também temos novos itens que vão chegar. Novas skins. Temos essa daí, que já tinha sido vazada. Que era um item que a galera tava colocando como um item que seria do evento de verão, né? E vai estar chegando agora. Não sei se vai chegar na loja de hoje ou de amanhã. Mas vai chegar. Já tá nos arquivos do jogo a skin. E também vamos ter essa skin aí, que também era um outro concept que a galera tava querendo no jogo. E finalmente vai chegar. E ele vai chegar como um pacote. Ele vai chegar como um daqueles pacotes que a Epic sempre tá colocando no final de temporada. Que nem aquele pacote do Cavaleiro Ômega, ou daquela outra skin, né? Que é a variante da Sonho, que eu esqueci o nome. Mas ele vai ser igual. Igual esses outros dois que já tivemos no jogo. É um pacote que você compra, você ganha missões, você vai cumprindo as missões, né? Os desafios e vai upando níveis. Também vai desbloqueando estilos pra skin, pra picareta e não sei pra mais qual item que vai ter nesse pacote. E como sempre, né? Esse pacote vai ser raro. Vai se tornar um pacote raro porque esses pacotes nunca mais voltam. Pelo menos até agora nenhum desses pacotes voltou. Então vai ser uma coisa que vai ficar aí no final da temporada. E quem comprar, comprou. Que nem das outras vezes. E também vamos ter esse outro pacote aí. Que é mais um daqueles pacotes que vem com o Salve o Mundo, tá ligado? Inclusive, essa skin aqui eu achei bem maneirinha. Eu nunca comprei um desses pacotes que vem com o Salve o Mundo. Talvez esse daqui seja o primeiro por causa dessa skin que eu achei bem da hora. E é isso aí, galera. Eu vou esperar aqui liberar o jogo pra poder jogar e testar tudo que tem pra testar, né? E como vocês sabem, né, mano? Como sempre, quando sai um novo evento assim, uma nova parceria diferenciada, eu faço um vídeo ranqueando as skins e tal. Falando o que vale a pena ou não comprar. E dessa vez não vai ser diferente. Podem aguardar aí que vai sair esse vídeo. Eu só quero esperar chegar no Fortnite pra eu ver tudo certinho. Pra eu fazer o vídeo bonitinho pra vocês. E é isso aí, galera. Até depois. E é isso aí, galera.